Neymar permanece no gramado, o Brasil com os jogadores vão se dirigindo ao vestiário. Acho que ao final da carreira do Neymar a gente vai ter números impactantes, números realmente impressionantes que vão colocá-lo entre os maiores da história. Neymar vem para o vestiário, cabelo mais curto, Neymar cortou o cabelo ontem no hotel da seleção, estamos trazendo aí o Neymar. Você falou do gramado, vizinho? Velhos amigos, companheiros, Messi abraçando os brasileiros do Barcelona, o caso do Daniel Alves está no jogo. Jogadores perfilados no gramado, vamos lá. Vamos confirmar as escalações do Brasil e da Argentina aqui no Sport TV. E o Mineirão gritou capita, capita. Tentou a jogada aqui na direita, errou o passe. Neymar, para cima do Zabaleta, Zabaleta já ficou, Neymar, aposta a corrida pela esquerda, passa por mais dois. Neymar consegue o cruzamento, bola forte na segunda trave, Renato Augusto não domina. Daniel Alves. Neymar fazendo fila, driblando, dividiu, Mascherano escorregou, falta de Mascherano em Neymar. E aí a torcida brasileira bota uma pressão pedindo um cartão amarelo para o argentino, mas na verdade o Mascherano escorregou. E agora as duas eleições viviam momentos completamente distintos. O Brasil foi eliminado de forma terrível na Copa América Centenária. A Argentina voava. Passamos dos 15 no primeiro tempo. Neymar, acelerou, vem para o meio, lá vem Neymar. Força jogada na direita. Como o Paraguai vai ganhando no momento, a Argentina está na sétima posição com o empate contra o Brasil. 0x0 Brasil e Argentina. Grande clássico para você. Neymar. Neymar. Falta nele. E o cartão? Cartão não sai? Não sai não. O time da Argentina, a Argentina está jogando tranquila, tranquila. A Argentina continuou com 59% do tempo de posse de bola. Valeu, Neymar. Que drible. Lindo. Lance de grande jogador que ele é. Olha só o que fez. O Messi dando um chapéu ali no Bílian. Fácil para o craque. Neymar. Neymar demais. Neymar. Comprança de descanteio, bola na primeira trave. Neymar fez gols contra o Equador, a Colômbia e a Bolívia. Força o lançamento. Acontece que, acho que todos esses jogos, é o único jogo que o time adversário está mandando no jogo. Então, realmente... Neymar de primeira. Boa bola. Felipe Coutinho, é do jeito que ele gosta. Vem para o meio. Felipe Coutinho, bateu para o gol. Gol! É do Brasil! Felipe Coutinho! Numa bomba sensacional. Felipe Coutinho. Se mexeu um pouco mais, onde confundiu a marcação. E, claro, aí apareceu o talento do jogador brasileiro. Marcelo. Temos quase 30 minutos para você. As emoções das eliminatórias sul-americanas. Neymar. Com a marcação do Zabaleta. Lá vem o Brasil. Coutinho deu a tocou. Condição legal. Neymar. Ele tem condição. Vem para cima da marcação de Mascherano. Procura uma boa opção. Levantou a cabeça. Neymar. Optou pelo drible. Botou na frente, na linha de fundo. Neymar! Ele tinha uma boa opção no meio com o Coutinho. Para você, de novo, Lance. Olha o Neymar. Vem para cima da marcação. Passa pelo Mas. Passa pelo Mascherano. O Coutinho fez o movimento correto. A bola bateu na trave. Na trave o chute do Neymar. Lá vem o Brasil. Olha quem está na área. Neymar acabou não driblando. Não conseguiu passar pelo Otamendi. A Argentina finalizou mais. Tem mais tempo de posse de bola. O Brasil tem três finalizações. Gabriel Jesus. Dominou na boa. Que bolão! Que bolão! Neymar! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Neymar! Um Brasil cirúrgico no primeiro tempo. Gabriel Jesus deixou Neymar na cara de Romero. Que passe, que jogada! Neymar não perdoou. Patom não acredita. Veja mais uma vez. Ele se livra da marcação do Otamendi. Gabriel Jesus levantou a cabeça. Ele olha o Neymar. Que passe! Neymar vai fazer a ultrapassagem. Agora sim, foi visto. Gabriel Jesus, Neymar. Para ele fica fácil assim, cara a cara, atirando de Romero. Não é um grande jogo do Brasil. Quando precisou do talento individual, sobrou. Vamos esperar que o comportamento coletivo da seleção no segundo tempo seja superior ao comportamento coletivo no primeiro tempo e que os nossos craques continuem resolvendo quando aparecer a situação do Mano Mano. Vale a sua torcida no Sport TV. Vamos para o segundo tempo, juiz. Estamos apenas no início do segundo tempo. São os primeiros movimentos. Neymar Júnior. Foi vice-campeã da Copa América de 2004, em 2007, 2015, 2016. Vice-campeã da Copa do Mundo de 2014. É muito vice para essa geração. Higuaín, Agüero e é o Fernandinho que está em cima do Messi. Isso que a seleção brasileira tem que tomar cuidado. Meia lua. Neymar evitou a saída. Ele dispara. Lá vem ele. Gabriel Jesus perde no meio. Neymar tem cruzamento para o Gabriel. Para fora. Primeira finalização de Gabriel Jesus no jogo. Quatro gols em quatro jogos. Que arrancada do Neymar. Funes Mori tem falta a favor da Argentina. Ele não viu o posicionamento do Masquerano. Então, eu acho que ali um passo era o melhor. E o Brasil vem em busca do terceiro no talento do Neymar. Neymar faz o toque. Falta dura, hein? Falta dura, amarelo para Funes Mori. Deu uma levantada no Neymar. Veja aí de novo. Opa! Nori, ele vem voando, hein, Nori? Ele vai e vai só no Neymar. Ele não tem mais disputa de bola. Poderia até estudar um cartãozinho. Higuaín foi desarmado. Neymar. Domina com muita categoria. Deu uma pedalada, botou na frente. Se livrou bem da marcação. Marcação é tripla. Ainda Neymar. Tem que tomar cuidado para levar uma pancada. Olha a marcação, é do Higuaín. Torcedor gosta, mas os argentinos não. Sobrou para ele. O Higuaín pegou. Foi puxado sem a bola, Neymar. Dani Alves. Geralmente é um jogador que rende melhor quando entra durante o jogo do que quando sai como titular. Messi. Desceba alertas em tempo real. Complacado os jogos e assista aos gols da partida. Três das seleções do gramado. E lá vem o Brasil querendo o quarto. Ótima bola. Lá vem o Brasil. Chegou. Neymar bateu. A bola ficou dividida. Tá aí Neymar Júnior. Tá sorrindo. Ele se posiciona muito bem. A bola chegou dividida. Baixa que legal demais. Neymar. Tentou o drible ali em cima do Bilha. Conseguiu. Se deu bem. Botou na frente. Passou pelo Mascherano. Passou pelo Higuaín. Jogada aí do Neymar com o Bilha. Parecia que a bola ficaria com o Bilha. O Neymar dá um toquinho. Tira a bola do argentino. Rivalidade a flor da pele. O Brasil valorizando a posse de bola. Bola para Neymar. No mano a mano com o Zabaleta. Vamos ver se alguém aparece no meio. O Neymar já vem pedalando. Entrou na grande área. Faz o cruzamento. A bola vem para Gabriel Jesus. 5 a 0 na Bolívia. Aqui vem o Brasil. Na habilidade. Com o Paulinho. Tocou na frente. Olha o Neymar. Triplou. Neymar na linha de fundo. Saiu com o moletudo. Tinha que ter batido para o gol. Era para ter finalizado. Ficou cara a cara com o Romero. Tentou um drible. Neymar. Marcelo. Neymar. Gabriel Jesus está parado para não ficar impedido. Bom corte de cabeça. Vamos ver o Firmino. Tocando na bola pela primeira vez. Com objetividade. Adiantou demais. Marcelo. Neymar. Puxado. Agarrado. Falta em Neymar. Amarelo para a pilha. Logo depois de Brasil e Argentina. Neymar. Para Marcelo. Fernandinho. Cabe o quarto. Ele está no mano a mano. Firmino pede no meio. Neymar. Entrou na grande área. Driblou. Entortou. Levantou a torcida. Tocou para o Douglas Costa. Ficaria bem legal. Bem bonito. Neymar. Bateu para o meio. Firmino. Bola quase pegou no pé do Firmino e entrou. Perde uma ótima chance. Neymar. Mais uma vez. eliminatórias no Brasil. Complica a situação da Argentina. Vamos ouvir a galera. Torcedor. Mudou o clima. Mudou. Obviamente mudou o futebol. E a partir da mudança do futebol. Veio tudo a rebote. Vem a confiança. Vem o bom. Desde aí a saída dos jogadores do Brasil. Daniel molhou o Neymar. Com direito a beijo. Com direito a tchauzinho. Com direito a ginga. Neymar comemora a vitória do Brasil. Procurando o que, Marcelo? Mito, Mito. Mito.